Música O local chegou tirando Cartilagem chegou, tocou na bola Vem aí a equipe do Vilenense Chegou de cabeça, ela bate na trave e na volta Vilenense já foi cobrado, Vandinho Colocou na frente para Guilherme Invadiu ali a grande área e a defesaça do goleiro Gil Ela já perdeu para o Edmilson, Edmilson olha pintando o gol Ela passa levando o perigo para a meta do Guilherme 19 minutos jogados deste primeiro tempo Isso atendado exatamente o Vilenense Já vai para a cobrança do escanteio Vai chegando rápido o Vinícius Lançou para dentro da grande área Ela cobre o área do goleiro Bruno Saindo pela linha Lança para dentro da grande área Subiu de cabeça o Eza E ela passou, mas tocou no jogador do Vilenense No seu time, na palma da mão A bola lançada pela equipe do Rio Branco Rodrigão, Rodrigão bateu, secicou todo o goleiro Gil para defender Mas no reba, Cassiano é dentro da grande área Ajeitou, partiu para cima da marcação Ficou de frente, voltou, tocou, pode pintar o gol Bateu, tira o goleiro Vinho da bola, ficou para lá, para cá Vai chegando com Cassiano, Cassiano dominou Bateu e a defesa do goleiro Gil Vinícius, deixou de frente, olha só o Vinícius Chamou na perna, canhota, bateu E a defesa do goleiro Bruno Guilherme Lança para dentro da grande área Ela passou, sobrou exatamente para o Vantinho Dominou, deixou Tocou nela dentro da grande área Tocou ali o Magno A bola sobrada novamente, é o contra-ataque agora do Rio Branco Aí vem o Vantinho Ajeitou, tocou com o Guilherme Bateu, ela levou perigo Já tocou, ajeitou com o Patrick Patrick pode lançar para dentro da grande área Choveu e olha o gol Gol Do Vilhenense Aos 24 minutos Subiu de cabeça para Tocanela e mandar para o fundo do gol O Pabllo Chegou e mandou para dentro do gol Prouxe, volta, toca com o Ramon Wesley Nossa na frente Ali na direção do Manu A sobrada está paralisando e marcando exatamente o lateral Tem pressa o Rio Branco Manu na bola Chegou Tocou E olha o gol 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 Do Rio Branco Linique Na marcação Saiu o goleiro Bruno e praticou a defesa Valdinho na bola Domina Vem pelo Rio Branco Toca do lado se quiser Vai sair jogando exatamente com o Guilherme Guilherme faz o lançamento para Valdinho Valdinho dominou Se passar leva a perigo Ajeitou Valdinho pode pintar o segundo E a defesa Do lado o Guilherme Toca para o Guilherme E Valdinho pode pintar o segundo Gol Ela passa pertinho Tirando tinta Dentro da grande área Chegou de cabeça Pode pintar o segundo Gol 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 Guilherme G Perna kanjota Gol G Gol 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho